Música Mais uma vez a chuva castigou a cidade de Rio Claro e fez estrago em vários pontos da cidade. Essas imagens mostram como ficaram algumas ruas durante o temporal que começou no fim da tarde de ontem. A previsão para essa sexta-feira é de chuva a qualquer hora do dia, com risco de temporal novamente, viu? Em Limeira a mínima foi de 20 graus e a máxima é de 27 graus. Em Tirapina as temperaturas variam entre 19 e 26 graus. Em Paulínia a máxima hoje é de 27 graus. O final de semana aqui em Rio Claro não terá mudanças no tempo e será de muita chuva também, viu? As temperaturas vão variar entre 20 e 27 graus.